O Negocio de Roseno O Negocio de Roseno é porque ela não sabia que o negócio de Roseno em pouco tempo valia E o Negocio de Roseno é porque ela não sabia que o negócio de Roseno em pouco tempo valia E o negócio de Roseno é porque ela não sabia que o negócio de Roseno em pouco tempo falia Passou-se uma semana e a moça desconfiada E se cadê o negócio que até aqui não vi nada A coisa pior do mundo é casa interessada E o negócio de Roseno é porque ela não sabia que o negócio de Roseno em pouco tempo falia E o negócio de Roseno é porque ela não sabia que o negócio de Roseno em pouco tempo falia Nunca vi tão invejosa a filha de seu aceno Deixou de casar com venca só por ser pobre moreno Pensando em grandes negócios, filho de Tom Roseno E o negócio de Roseno é porque ela não sabia que o negócio de Roseno em pouco tempo falia E o negócio de Roseno é porque ela não sabia que o negócio de Roseno em pouco tempo falia Roseno era fabuloso pra toda moça mentiria Dizendo que era lindo que tudo ele possuía A moça foi na conversa, fez tudo que ele queria E o negócio de Roseno é porque ela não sabia que o negócio de Roseno em pouco tempo falia E o negócio de Roseno é porque ela não sabia que o negócio de Roseno em pouco tempo falia Passou-se uma semana e a moça desconfiada Fiquei a ver que o negócio viu que até aqui não vi nada A coisa pior do mundo é casa interessada E o negócio de Roseno é porque ela não sabia Que o negócio de Roseno em pouco tempo falia E o negócio de Roseno é porque ela não sabia Que o negócio de Roseno em pouco tempo falia E o negócio de Roseno em pouco tempo falia